Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Eu vou tentar ser o mais breve possível, que é para essa questão do horário. A minha fala é bem simples para eu almoçar. A questão da estrutura dos conselhos e a sua participação nesse processo é importante. E a Paula vai falar nesse sentido porque eu já me sinto contemplado na defesa que fez o Ministério Público, que identificou todos os problemas, a falta de estrutura, o descumprimento da lei, enfim, assim não dá para continuar. Então, eu acho que o governo André precisa ter um pouco de calma para conduzir isso. Semana que vem tem que aprovar. Não é interessante. Na falta de estrutura, a Conferência de Transparência e Controle Social, que é orientada pela CGU e na região quem presidiu foi o governo André, ela cita os conselhos de política públicas como instância de controle. Pois bem, o que são esses conselhos de política pública? Nós temos aqui presentes, hoje por exemplo, representantes das universidades nesses conselhos e representantes da sociedade. Vejamos, pois, a questão da representação das universidades. Onde que o senhor se formou, seu André? Na universidade. Como que a universidade que lhe formou agora não tem competência para participar da enaboração desses planos? Uma pergunta que nós temos que nos fazer. A sociedade tem, sim, mais do que a necessidade, a obrigação de participar. Ela tem o direito. Quando a gente fala de direito, obviamente que eu não vou me ater nisso. Eu estou representado pelo doutor André. Então, vai ver os nossos representantes legais, que são os promotores públicos. Então, a questão é muito mais complicada e ela requer mesmo essa participação da sociedade, como secretários. Isso tem acontecido, sim, doutor André, a abertura dos canais de comunicação. São precários e o doutor Caí há poucos dias conversava comigo na câmara e nós observávamos isso. Em algum momento, é uma porta que não se abre. Isso é a falta de transparência. Ela existe. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos acrescentar, nós precisamos crescer. É verdade. Mas nós não podemos esconder a verdade. A falta de transparência existe. A desorganização toda e a desestrutura dos poderes é notória. O poder executivo, pelo que se falou, tem falta de estrutura. O poder judiciário tem falta de estrutura. E o legislativo nós conhecemos ele muito bem. Obviamente que é a hora dessa orientação da Contraloria-Geral da União, da sociedade assumisse, e não só os seus deveres, que é constitucionalmente gravado. E me parece que, quando o doutor Aldirante fala, não é possível nós cumprirmos todas as leis. Fica uma pergunta. Quem é que tem o dever ou o direito de não cumprir todas as leis? É complicado isso. Para finalizar, para nós almoçar, eu vou sair de citar a questão do Abaieté. Como cidadão, eu acompanhei ontem, antes de ontem, não me recordo da memória, a vistoria dos técnicos do Executivo no Abaieté. O que diz a imprensa, o que diz as notas emitidas pelo Poder Público Executivo? A obra da embargada. Nós tivemos lá e não está embargada. Os problemas realmente existem. Há falta de transparência para se ter acesso à obra. Ela é grande. Nós fomos lá, como cidadãos, conversar, pedir para olhar a obra, como membros de um conselho de meio ambiente. Não foi possível. Nos restou a única alternativa, pegar um helicóptero e ir, fotografar, filmar e mostrar que realmente o problema é grave. Envolve nessa obra dinheiro público federal. Então, isso extrapolou os limites do município. Não é mais só o doutor Alvejantes, não é mais só o Executivo, não é mais só a Sociedade de Campinas. É um dinheiro federal que nós temos que olhar. E, se nós pegarmos o Avaeteia para encerrar a conversa e olharmos para trás, nós vamos ver muitos empreendimentos dos idosos que nos levam a esse mesmo caminho sinuoso e, em algum momento, a estrada parece que se fecha, uma neblina que a gente não consegue enxergar. Acho prudente não trazer lei para falar, sim, em algum processo, em alguma etapa das organizações, dos poderes, até porque a sociedade os paga para fazer. Então, ela não precisa estar sentada lá. Mas ela tem que ter acesso a isso. São leis federais que eu estou falando, livre acesso a dados públicos. Tudo é aquilo que o senhor sabe melhor do que eu, sendo advogado e tendo presidido uma conferência da importância dessa de transparência e controle. Tornar isso realidade é a nossa obrigação. E aí, esses debates, essas conversas, elas têm que se dar em muito maior número. Nunca desse jeito, a semana que vem precisamos aprovar. Imagine eu falido, devendo até os frios da cabeça no banco, chega lá, eu quero mais um empréstimo aí, senhor gerente, de um milhão. E tem que ser rápido, é a semana que vem. Eu não levo esse dinheiro. Então, a questão do capital, dos interesses, o doutor Ford falou muito bem, e eu acho que é isso mesmo. É a hora da paz, é a hora da serenidade. Mas ela não pode esquecer que é a hora da responsabilidade também. Nós não podemos esquecer os direitos, que nós falamos, que citaram aqui a questão do ponto de Rapa. Transgredirmos, a uma certa altura, as leis. E é óbvio, isso aí é um caso de polícia. Nós temos que tomar aqui a mesma conversa. Em algum momento, senhor Fuad, não é um problema meu que o senhor faz. Eu tenho que cuidar da minha vida, dos interesses da sociedade. Eu gostaria que não só o senhor, a imprensa que está aqui, me olhasse como um representante seu, se fizesse as minhas críticas, que eu devo responder quanto representante da sociedade. O que eu estou reivindicando é justo ou não é? É de direito ou não é, doutor André? Eu amaria. Essa transparência tem que existir na prática. O nosso amigo, o colega de conselho ali, sabe disso. O que é que a gente não teve no conselho do gestor da APA, que é uma área importante para a cidade, área de produção de água. Esse é o meu olhar. A nossa água é problemática. A nossa captação de água está em linha divisada a um quilômetro e pouco de um lixão que tem mercurio, cromo, chumbo, para falar só três. Se nós não atentarmos a isso, o que é o nosso cenário agora, eu juro, que é para encerrar? Ex-presidente morto de câncer. Presidente atual com câncer. Ex-vice-presidente com câncer. Nós precisamos acordar. É isso que eu acho que a gente deve levar de lição. Acho que está sendo bem produzido. A sociedade se sente representada pelo Ministério Público, se sente representada pelo Poder Público, mas ela tem a obrigação. Se não, o que aconteceu tudo? Porque nós não fiscalizamos. Falar mal, dizer que política é bandido, política é ladrão, é um discurso fácil. Aqui eu falo tudo nisso. E qual é a solução, seu Mirna? Ah, não sei. Eu pago para fazer. Tem que voltar nessa posição. A sociedade precisa acordar. E assumir os empresários que estão aqui. Por que a gente não vê empresários, não vê representações duras? Eles vão olhar o empreendimento, que nem esse do Avaete abriu. Agora a sociedade foi, o Conselho foi, foram respeitados. E vimos o quê? Está equivocado. Então nós precisamos apontar soluções para esses equívocos e essas, pior, as irregularidades. Eu quero começar a cometer irregularidades. Se puder também, é a hora da desobediência civil. Foi um cidadão lá no Conselho. Tem que valer a minha palavra, o meu objetivo, que ele falou bem claro. E qual é o objetivo? A continuidade de alguma coisa que está se questionando. Aí a transparência, eu acho que ela é na sua mão, doutora. E ela está duvidosa. A gente precisa avançar. Eu entendo a sua fala. Tenho o maior conceito, o maior respeito pelo senhor. E arredito no seu trabalho. Priamente. Estou aqui para colaborar. Estou aqui para isso que o senhor sabe. Ser paciente. Ser educado com todo mundo. Mas eu tenho esse direito. Em algum momento eu acho que não está como eu quero. Eu tenho que chamar todas as instâncias para conversar. Nesse do Avaete, eu tenho conversado com a CGU. Com o Ministério Público Federal. Com o Ministério Público Estadual. Para isso. De quem é a competência. É do federal. Tem dinheiro federal. Tem parte que é do estadual. Já provocamos isso. O Ministério Público. Armos auxiliar em novembro passado. Acho que foi em outubro. Então, veja. Foi embargado agora, mas de verdade não está embargado. Isso é grave. Isso é grave. Onde é da gente criar o GAP se não cumprir essas determinações? Não estou ligado. Desculpa por me alongar. Só uma conclusão para ver o que eu falei. Não é que a lei não dá para cumprir a lei. Eu falei que só cumprir a lei não basta. Mila, eu também tenho respeito pelo seu trabalho. Sei que a gente diverge às vezes, né? Eu concordo com os questionamentos seus. Já falei para muitos e tudo e poderia que a provocação que você faz, ela nos estimula a gente melhorar. Porque a gente não quer ver o lado questionado, então a gente se prepara melhor, né? Então acho que já é um grande papel que você exerce, né? Sobre essa questão do conselho, acho que ficou claro na minha fala. Veja. Uma coisa importante, gente. Protocolou o projeto no GAP, esse projeto é remitido. Com o GEAPA, com o DEPAC ou com o DEMA. Então eles vão estar cientes desses projetos e eles poderão se manifestar sobre esses projetos. Então eles serão ouvidos, eles terão ciência e eles terão a oportunidade de se manifestar. E o parecer deles é enviado, volta para a prefeitura e será considerado na emissão do parecer técnico final pelas secretarias. Então quando eu digo assim, a minha dúvida é, na reunião conclusiva em que eles participam, se é novamente necessário dar voz, a gente está contrariando o que é a regra atual, né? Compreendi que o doutor Almeida a gente falou, será que não é melhor então que eles conheçam o parecer da prefeitura? Veja, eu acho que é uma questão muito profunda para a gente pensar assim, olha, então eu vou esperar 30 dias e discutir isso em 30 dias no GAPA. Por quê? Porque é como funciona hoje. Talvez a gente precise rever isso? Talvez. Mas é uma revisão da legislação atual que nada impede que a gente faça se a gente constatar que para melhor funcionamento do GAPA tem que mudar isso. Agora, veja, o que o GAPA está acolhendo é o que a legislação já prevê hoje e colocando até automaticamente de forma mais clara isso. Então, veja, os conselhos serão ouvidos todos? Não, serão ouvidos os três conselhos que pela legislação hoje têm que se manifestar. Os demais, e eu estou esperançoso que seja criado o Conselho de Transparência e Controle Social, ele poderá estar presente nas reuniões do GAPA, se puder ser, para estar lá e poder se manifestar, né? Evidentemente. Agora, vejam, a gente está dando um passo. Então, quando eu digo assim, a gente tem que aprovar semana que vem, não é porque a gente está querendo em cor, mas é lembrando que isso está sendo discutido desde o ano passado e que a gente já teve uma audiência pública em dezembro, uma em março e agora outra em abril. Então, o que eu vejo hoje? Eu acho que a gente está muito maduro. Agora, para a gente encontrar consenso em cada item de redação, não vai ter. Até porque essa questão da contrapartida, ela não tem consenso, né? Quer dizer, a Bicante propôs os três por cento, mas se a gente reduzir para três por cento, a sociedade civil não vai querer. Não sei o Ministério Público, talvez eles entendam que não é a atribuição deles, mas acho que não vão gostar muito. Então, a gente vai chegar a um certo momento que mesmo possibilitando participação popular e controle social, realmente a decisão é da administração. O que a gente quer com esse debate é que isso saia fruto de um consenso para evitar os questionamentos depois na justiça, né? Então, o que eu acho? Sobre essas questões que vocês estão colocando pontuais, Vila Baia Terra, isso a gente tem que fazer, a gente tem que olhar. O que o GAP vai fazer? Olhar para o futuro. Para que essas aprovações tenham qualidade, a gente ingere isso, né? A gente já perguntou da Baia Terra. O nosso jeito de informação até o momento é que lá houve um problema maior na execução. Hoje a gente já ouviu, atualmente, uma coisa diferente, que eu já estou de olho nisso, então. Então, houve uma aprovação fracionada. Até então, eu não sabia disso. A gente perguntou essa semana, tem algum problema formal? Não, está tudo em ordem. O problema é que a empresa não seguiu o que a licença ambiental havia proposto. Então, assim, o que eu gostaria é que todos lessem esse decreto do GAP, né? Caso alguns estejam aqui e não tenham lido. Ele representa um grande avanço em termos de controle de legalidade, em termos de desenvolvimento sustentável, porque provoca qualificação. E ele pretende também ser eficiente, para eliminar essas entraves que hoje, que geraram o passado da venda das facilidades, né? Agora, ele é a solução de tudo, não é? A cultura, mas a gente sabe, todos sabemos, né? Então, o que a gente precisa? Aquilo que não é competência do GAP, que é uma coisa mais profunda, vamos nos compromissar. Vamos fazer um debate público aqui, né? A gente estava pensando com o Iago. Tamanho de quadra, né? A sistema de reduzir a quadra para 180. Eles acham que tem outros problemas gerados. Vamos debater aqui. A gente se sente muito mais confortável que é isso, né? Enfim, doutor, você.